Aí Brasil, bebê de mel pra vocês? Amor, ele me ama Eita que bebê gostoso Eita que bebê sacana O amor que a gente faz Se eu fizer com você Com certeza você cama No meu bebê tem mel No meu bebê tem mel Bebê de mel me lambuza E vamos juntos para o céu No meu bebê tem mel No meu bebê tem mel Bebê de mel me lambuza E vamos juntos para o céu Aí Brasil, bebê de mel pra vocês?